Gente, porque tem coisa boa esperando a gente, o Zé do Pipo, né? Ah, quem não gosta desse bacalhau? É o almoço. E quem não gosta de bater um papo com esse querido, meu pior, seja bem-vindo. Que hoje trouxe um monte de novidade aqui pro programa. Que ideia boa, hein? Quem procura, acha, né? E a gente, na verdade, a gente queria mostrar como que funciona o supermercado. Isso é muito legal, gente. Eu não sei se você sabe, cada dia do supermercado tem uma promoção. É verdade. Então, assim, quarta-feira você vai lá, você procura sempre legumes e verduras, melhor dia pra ir. Na quinta-feira você já começa a achar promoções de carne também. Tem o dia da limpeza, o dia da carne, enfim, tem que ficar atento. E a ideia desse quadro é justamente isso. Você conseguir fazer um cardápio pra semana inteira. Você consegue se programar e já saber o que você vai gastar a semana inteira. Aproveitando as ofertas, gente. Melhor esquema do mundo. E que muitas vezes tá naquele folhetinho que você pega na frente do mercado. Aproveitando com as dicas que a gente vai dar aqui, tá? Tá, fechou. Pra gastar pouco e fazer comida deliciosa. Bora assistir esse BT, então? Porque quem procura... Acha. Vamos lá. Gente, sabe aquela coisa de quem procura acha? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou à procura de ingredientes bacanas pra preparar receitas deliciosas, fáceis de fazer. E que você encontra nessas redes de supermercado. O legal é a gente ir atrás de ofertas. Então a gente vai atrás daqueles folhetos de supermercado. Porque é neles que a gente vai encontrar as coisas que a gente vai comprar e preparar pra você aí no revista. Regiane, a dica é essa daqui, ó. Você vai ter que... Primeira coisa que você vai fazer. Você entrou na loja, você vai pegar o caderninho de ofertas. Gê, uma dica muito importante aí pra vocês. Ó, a hora que você entrar, você sempre vai achar uma ilha toda enfeitada. É o que o mercado quer vender pra você. Então com certeza lá a gente vai encontrar as promoções que estão aqui. Vem cá. Ó, eu tenho uma dica muito bacana, ó. Eu já bati o olho aqui e vi bacalhau, né? Eu como um bom neto de português, já cheguei no bacalhau aqui. Pra falar pra vocês uma dica sensacional. Sensacional. E eu vou preparar pra ensinar um jeito muito legal de fazer o bacalhau ficar bom, gostoso e barato. Então você vai usar sempre a lasca. A lasca é a parte do bacalhau mais saborosa. Fica a dica aí. Bacana disso, deles colocarem as coisas juntas. Porque ele já não vai te dar trabalho de você ficar rodando pela loja. Então você já vê aqui, ó. Uma receita a gente já resolveu, tá? Vou pegar a batata. Vou pegar uma cebola roxa. Eu também gosto, Rê, de fazer a receita ficar bastante colorida, tá? Eu acho que chama bastante atenção. Porque a primeira coisa que você vê é com os olhos, né? Aí vai te despertar aquela vontade de comer a receita. Então eu vou usar a cebola roxa assim, pra ficar mais colorido. Pimentão colorido também. Aqui já tá no jeito, ó. Já tem um de cada cor. É o que eu vou precisar na minha receita. Ó, quando você vier no supermercado, quase sempre eles têm a marca própria. Principalmente de azeite. Aí você pode procurar. No caso aqui, nós não temos a marca própria. Mas eles já colocaram o azeite que tá em promoção. Então é ele que a gente vai pegar. Aqui, ó, um azeite português extra virgem. Vamos lá fazer o nosso bacalhau. Vai ficar com um custo super baixo. E vai ficar uma delícia. Olha aqui, gente, ó. A primeira receita já tá aqui no jeito, tá? Essa é a principal. Eu tô aqui por causa das ofertas. Então eu vou aproveitar esse folhetinho. E vou preparar o cardápio da semana inteira da tua casa. Pra você gastar menos. Então, é muito legal isso. Você fazer esse planejamento das tuas refeições. Da semana com a ajuda do supermercado, né? Porque ele... Olha aqui. Porque você pode ver que a primeira coisa que ela perguntou era se eu era associado. Isso é uma coisa muito importante. Se você tiver a oportunidade de se associar na loja da tua preferência, faça o teu cadastro lá que com certeza você vai ter mais desconto também. Então é outra dica. Ufa! Chega, ó. Como eu falei, quem procura acha. Eu achei tudo que eu queria no mesmo lugar. Muita gente não leva o carrinho. Eu prometo, gente, que eu não vou deixar o carrinho no estacionamento, viu? Tem que levar lá no lugar que você encontrou. Não esqueça disso. Vamos para a TV Gazeta? TV Gazeta, Central de Provisões, dirigir. Partiu! Que legal, gente! Maravilhoso! Fiquei hidrada nesse VT, adorei! Não é demais? Parabéns pelo passeio, pelas dicas todas. Você viu que eu até faço bem lá no meio para levar o carrinho de volta para o lugar. Eu achei incrível. Tem que dar todas as dicas, né? Todas, né? Inclusive de etiqueta no mercado. Tem gente que larga o carrinho atrás do seu carro. Isso. Você tem que pegar e levar. Pois é, né? Então é fazer o que ela deveria ter feito. São detalhes, né? Detalhes importantíssimos. Aliás, uma outra dica muito legal que você deu, além de todas, né? Com relação à alimentação, a cardápio, etc. É a questão de ser associado do mercado. Isso é muito legal. Porque alguns têm essa disposição de ser associado. Ou então, baixar um aplicativo. Aí você vai lá, faz o cadastro. Também confere as ofertas do dia. Além de tudo, você vai ter tudo no aplicativo. Todas essas promoções que estão nos folhetinhos, que é coisa do passado, mas ainda usa na loja. Sempre quando você vai na loja, tem lá o display pra você pegar o folhetinho. Mas se você tiver o aplicativo, você vai saber de tudo. Também vai estar tudo lá. E além disso, tem gente que não tá ligada nisso. Vai na promoção, vai no supermercado, pega lá, só que ela esquece que ela não tem a carteirinha. Passa no caixa, paga mais caro e nem fica sabendo. Porque não conferiu. Exatamente. Bora pra receita, então! E aqui nós vamos dar todas as dicas. Inclusive do que é mais barato. Tá. Hoje a gente vai fazer aqui, ó, com lascas de bacalhau. Eu não sei se você sabe, mas essas extremidades do bacalhau são muito mais saborosas. Isso é coisa que eu aprendi desde pequeno. Então uma salada de bacalhau com grão de bico sempre vai a lasca de bacalhau. E eu tô acostumado a fazer também no forno, ou essa receita Zé do Pipo aqui, que é super fácil. Pra fazer bolinho também, pode usar. Tudo, os bolinhos do meu bar é tudo com lasca de bacalhau. Além de ser mais barato, é mais saboroso. Tá. E o legal dessa receita é que, além de tudo, ela vai render. Eu comprei aqui só meio quilo de bacalhau em lasca e a gente vai fazer comida pra quatro pessoas. Uma família inteira. Então, ó, primeira coisa. Vou dar um sabor nessas duas águas aqui. Uma delas, eu já vou... O meu bacalhau, eu já lavei ele pra tirar aquele excesso do sal grosso. Então a gente vai colocar ele aqui direto. Você comprou ele salgado? Comprei ele salgado. E aí, como é que você fez até agora? Eu só lavei ele na torneira. Só tirei aquele excesso. Não ficou de molho três dias com leite, etc, etc. Não, imagina. É rapidão. A lasca não precisa disso? Não, é rapidão. E aí você vai colocar pra ferver. Exatamente. Mas, ó, é uma coisa assim. A tua água já vai estar fervendo. E você vai dar meio que... É um susto nele, porque se você ficar tirando muito o sal... Ele vai ficar sem gosto. Você vai ficar sem um bacalhau salgado. Com gosto, né? A tua receita vai ficar sem gosto. Então é coisa rapidinha. Tipo de um minutinho. Tá. Se você quiser, a gente pode já... É uma famosa ferventada. Isso. Mas é rapidão. É rápido. Como eu já lavei ele... E nessa outra água, o que você vai fazer? Nessa outra água, a gente vai dar a segunda lavada. Ah, são duas etapas. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós estamos na televisão, então vamos dar uma aceleradinha aqui. Não vai ter problema, porque eu lavei ele bem. Eu já vou passar ele pra outra água aqui. Deixa eu dar uma acelerada nela. Então você ferve primeiro numa água fervendo. Isso, ó. Já tirei muito sal aqui. Aí agora eu vou pegar essa lasca. Com a escumadeira. Vou passar tudo pra cá com a escumadeira. Pra outra água que também tá saborizada com o alecrim. Só o alecrim, sem nada. Aí ela vai tirar mais ainda o sal. E vai deixar no ponto certinho que a gente quer. Que legal essa dica, hein? É. Agora tem mais uma dica. Isso vale só pras lascas? Porque o lombo, por ser mais grosso, precisa daquele processo. É, o lombo já você não consegue fazer esse processo. Essa dica é pras lascas, tá? Pro bacalhau desfiado. O outro é aquelas 36 horas. É, aí não tem negociação. Você não vai comer bacalhau salgado. Olha que legal. Aí você descasca um quilo de batata, que sempre tá no preço legal. A gente vai colocar aqui, batata é tudo, né? Sim. Batata e bacalhau, são um casamento perfeito. O que que eu vou fazer? Eu, a minha já tá pré-cozida, porque a gente tem que acelerar o processo aqui. Tá. Ó, aqui já tá fervendo, vou até abaixar, porque já tá quase no jeito que eu quero. Aí eu vou pegar minhas batatas, já sem casca, e vou colocar aqui pra cozinhar. A minha já tá pré-cozida. Naquela água já salgadinha. Exatamente, aí você já vai ter mais sabor ainda na tua receita. Na tua batata também. É. Que boa dica. Olha que legal. Aí é o seguinte. Vai se aproveitando tudo aqui. Vamos aproveitando tudinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa batata aqui, já tá pronta. Aqui a gente colocou só pra fazer a figuração, porque ela já veio cozida, né? Isso, porque ela já tá cozidinha, ó. Tá bom. E molinha pra você poder amassar ela, tá? Tá. Não tem problema que vai um alecrimzinho junto aqui. E até essa água do cozimento aqui, Rê, ela é rica em amido, então ela vai dar mais cremosidade. Então a gente vai usar também essa água. Ah, então não joga ela fora ainda. Não vamos jogar ela. Legal, boa. Sabe aquela, tipo um caldo que você vai fazer os outros? Sei. Deixa eu tirar. Eu tô vendo os comentários aqui, muita gente amando a receita. Você sempre maravilhoso. Gente, ó, quem tiver com dúvida pode falar que a gente tá preparado aqui pra responder qualquer coisa. A Adri tá aqui, ó, sempre maravilhoso. Viva Santo André! Ei! Muito bom! Deixa eu ver o que mais. Que delícia, quero. O Jali tá aqui falando. Ó, eu preciso mandar um beijo pro meu cunhado, Brás Roberto, que ele tá fazendo aniversário hoje. Um beijo grande pra ele direto de São Paulo, para a Tibaia. Boa! E para todo mundo de Tibaia também. Cidade gostosa, Tibaia. Agora vamos fazer outra coisa aqui. Ó, o Délio tá assistindo de Vitória. Abraço pra você também, Délio. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Já vou aproveitar, vou pegar o bacalhau e vou colocar... já vou tirar ele da água também, hein? Ó, vou colocar ele aqui de volta. Você vê que interessante? A primeira água ficou um pouco mais turva depois que você colocou o bacalhau. Sim, olha essa aqui. Essa já tá mais clarinha. Já tá limpinha. Quer dizer que já desalgou o suficiente. Com certeza. Maravilha de dica. Ó, cuidado, se você for usar a água, melhor que você use a água não muito, porque ela vai ter sal naquela outra água, tá? Então presta atenção nesses acertos aí do sal. Tá. Ó, tá aqui, vamos tirar tudinho. Nossa, mas deu pra ver bem a diferença de uma água pra outra. Não é? Total. Gente, ó, tem um pulo do gato aqui. Mais um. Que vocês vão entender agora que legal que a gente vai dar uma crescida nesse bacalhau. Hum. Porque se você for comprar um quilo, já não é tão barato, né? A gente já não entra numa economia real, é. Vou usar essa aqui, pronto. Essa já tá quente. Será que a gente consegue usar ela? Sim, só colocar, daqui a pouquinho ela já... Certo? Peraí, deixa eu fazer assim, ó. Reseta a máquina, pronto. Vai lá. Agora a gente vai começar a refogar rapidão, fácil. Cadê meu azeite? Meu azeite. Então, enquanto você pega o azeite, eu dou um recadinho e já volto. Perfeito. Pode ser assim? O azeite não pode faltar, gente. Não, não, a gente é azeite, ó. Uma receita portuguesa. Com bacalhau. Com batata. Com batata. Não dá pra faltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, enquanto chega o azeite, eu dou um recadinho, tá? E a gente já volta pra sequência dessa receita, porque tradicionalíssimos é do Pipo, pra você que quer fazer agora nessa Páscoa, na sexta-feira santa. Tá perfeito. Com as dicas do meu que ora. Então, além de ficar perfeita a receita, você ainda vai economizar. Vamos lá voltar pra cozinha, então, até porque o azeite já está na área. Já fiz quase tudo. Ah! É tão rápido assim que em dois minutos você já resolveu, já amassou as batatas. Já. O que mais? Agora a gente vai voltar. Derreteu a manteiga? Eu tenho manteiga aí? Eu coloquei manteiga, mas eu desliguei, porque tem um segredinho. Você tem que colocar. Esse é o pulo do gato que você ia falar, né? Não, tem outro. Tem mais. Isso aqui é só uma dica, pra você não queimar sua manteiga. Ah, sim. Coloca um pouco de azeite junto. Tá. Essa dica é boa. Necessária. Agora a gente vai refogar a cebola e o alho. Pode ir junto, tá? Não tem problema. Bastante alho. Bacalhau, né? Com alho fica bom. Eu gosto. Aqui tem quatro dentes, mas você pode caprichar se você gostar bastante. E cebola também não pode faltar, né? Ah, não, né? Falou em bacalhau, a cebola tá ali. Cebola, azeite, sal e pimenta. Sal e pimenta. Então, acho que tudo que eu tempero na vida vai sal e pimenta. Dupla dinâmica. É. Ó, já vamos colocar aqui junto. Vamos fazer tudo juntinho. Aí já refoga tudo junto. Sem problema nenhum, porque a gente não precisa ter nada queimadinho. Tá. Lembrando que a gente tá usando aqui as lascas do bacalhau, justamente pra levar até você... Ah, podemos dizer esse glamour que o bacalhau traz nessa época do ano, né? E ao mesmo tempo, você economiza em muito. Eu vou te falar a verdade. E ganha sabor. Eu juro pra você que eu prefiro lasca do que lombo. É mesmo? Eu acho mais saboroso. É. Eu acho. Eu acho muito gostoso também. Pra fazer risoto. Pra você... Aquele bacalhau cremoso, né? É, se você quiser fazer o espaguete com bacalhau, você compra essa lasca aqui. Em dois minutos você resolveu o seu problema e não vai gastar nada, né? Risoto também. Não é? O próprio bolinho. De repente você quer fazer só uma brincadeira gostosa, uma entradinha. Vamos deixar ele aqui e a gente vai... Tá até molhando, né? É, mas agora eu coloquei super forte. Agora vai no turbo. Enquanto isso, a gente vai aqui pro purê. Nada mais é do que um purê de batata. O que a gente vai fazer? Vou colocar manteiga, que pode ser a margarina. Eu já amassei a batata porque a minha já tava cozidinha com um saborzinho de bacalhau porque eu cozinhei ela na água. Agora a gente vai colocar aqui requeijão. Um pote de requeijão. Um pote. Sem miséria. Tá. Isso aqui sempre tem promoção no supermercado. Verdade. Principalmente com a marca do supermercado. Então presta atenção. Na marca própria, né? Porque é o mesmo que você tá comprando com a marca que faz pro mercado com a marca do mercado. Verdade. Presta atenção, gente. Ó. Legal também. Parmesão. Vou colocar metade pra colocar um pouco por cima depois, tá? A azeitona preta. Mesma coisa. Vamos deixar um pouco pra colocar por cima. Agora vamos mexer. E agora é misturar. E não precisa da panela pra fazer o purê? Não. Que beleza. Não precisa. Bem mais fácil. Deixa eu mexer aqui um pouquinho pra você. Ó, agora... Agora a gente tá ouvindo o barulhinho, ó. Aqui... Ó, que delícia. Você dá uma acertadinha no sal e na pimenta, hein? Toma cuidado porque o requeijão já tem um pouco. Então eu vou pôr uma pitada e um pouco de pimenta do reino também. Aqui é vida. É. Ó, aproveitar e vou colocar aqui no bacalhau também. Já vai lá. Olha como já tá, ó. Já tá ficando com aquela cara linda, né? Gente, o pulo do pulo do pulo do gato é agora. Agora? O que que é isso? O que que a gente vai fazer? Ah, mas é pouco bacalhau. Você falou que dá pra quatro. Esse é pra render. Sabe o que que é isso? O quê? Vai render o seu bacalhau com uma latinha de atum sólido. Olha que ideia boa. Ótimo. Tem várias marcas, você vai encontrar preço legal e você vai crescer o seu bacalhau. E eu duvido que alguém vai desconfiar. Se alguém desconfiar, eu pago o jantar no meu restaurante. Ah, eu tenho certeza que o bacalhau vai sobressair o sabor, né? Olha aí, ó. Que bacana essa dica, né? Não é legal? Muito. Muito legal? Muito mesmo. Essa dica foi a minha amiga Krika aqui de São Paulo que me mandou. Ah, é? Você acredita? Boa ideia, hein, Krika. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Meu, eu não acreditei quando ela falou. Aí eu falei, meu, você achou o pulo do gato do meu primeiro programa. Já vou resolver a questão. Olha só como já tem muito mais ali do que tinha antes. Tá legal? Muito. Olha que fácil. Agora entra o creme de leite e você já não precisa mais do fogo do seu fogão. Vamos misturar. É só misturar com ele desligado mesmo. É só misturar. Se você quiser mais pedaçudo, deixa mais pedaçudo. Tá. Ó. E tem uns pedaços grandes. Você sempre acha uns pedação, ó. E o bom do creme de leite é que ele também suaviza. Caso você não tenha de salgado também, né? Você em casa, vai o creme de leite e dá aquela acalmada no sal. Outra coisa legal também disso. Você não... Vai ser difícil você encontrar... Como chama, meu Deus? Espinho. Espinho. Na lasca. É mais fácil você encontrar no lom do que na lasca. Tá. Legal. Agora vamos pegar essa maravilha que a gente fez aqui. Ah, vai tudo junto. Achei que fosse por cima. Não tá cheio de sabor, não. Ah, que legal. É amor a cada garfada. Nossa, que gostoso. Senão vai vir só a batata. Gente, não é que vai dar realmente pra mais de quatro pessoas? Lógico que dá. Olha isso aqui, ó. Que beleza. Pode chamar a família aí, ó. Se você quiser incrementar com uma saladinha de tomate com cebola roxa, você tá feita. Ó, isso aqui é isso. Nossa, meu quióque. Você acha que precisa de mais alguma coisa na vida? Não, não precisa. Isso aqui é um bacalhau Zé do Pifo. Quem procurar acha, né? É verdade. Ó, a Carolina tá aqui falando, ó, chefe, ensina uma daquelas caipirinhas maravilhosas pra acompanhar esse prato. Oba, vamos ensinar. Ah, que nem esse horário não dá, mas de repente no Insta pode. É, eu sempre faço lá pra eles, por isso que eles estão pedindo. Ai, que maravilha. Olha aqui, né? Hoje é dia de sofrer, esse homem judia demais, a Ana tá dizendo aqui. Ó, peraí, deixa eu... Gente, olha como rendeu. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Olha isso. Que beleza, meu. Olha que prazer. Tá quase não cabendo aqui, ó. Meu Deus. Vamos ajeitar? Tem que ajeitar. Pra ficar bem lindo. Olha quanto. Gente, mas são quatro pessoas comendo muito. Muito. Tenho certeza que isso rende pra mais pessoas. Ah, rende, tem, rende pra mais. É, mas é que eu já gosto de fazer aquelas coisas pra sombrar pro jantar, entendeu? Ai, que maravilha. E é isso, ó. Gastamos muito pouco. Muito. O que sobrou do parmesão, nós vamos dar uma chuvinha aqui, ó. Ó, que delícia. Os tomatinhos você coloca no final? Não, nós vamos já colocar tudo. Coloca já. Porque eu quero ele tão bem lindos, ó. Aí eu cortei ele no meio, pra quê? Pra ele ficar mais bonito. Então você bota ele assim, ó. Tá. Que a hora que ele tiver grelhadinho, você vai fazer o maior sucesso na sua... Todo mundo vai querer pegar ele, né? É, no seu jantar. A Krika tá dizendo aqui, amando essa receita, sempre faço com lascas, porque cabe no meu bolso. É isso aí. Olha aí. Dica da economia. Falando nisso, meu Kior, você tem uma ideia? Você lembra o quanto mais ou menos você investiu nessa receita? Olha, não chegou a 100 reais. Ah, sério? Juro. Com bacalhau, com atum, com tudo. Com requeijão, com tudo. Só buscando as oportunidades que tem no supermercado. Que bom, hein? Em vez de você ficar lá viajando... Ó, e outra dica também. Quando você for no supermercado, come alguma coisa na tua casa. Come uma banana. E se você chegar com fome lá, você tá lascado. Essa é a dica, gente. Não é verdade? Quem nunca foi no mercado morrendo de fome e comprou muito mais... Gente, eu sou desses, eu sou desses, que quero comer tudo. Do que ia comprar. Eu também. Eu quero comer tudo, eu quero abrir... Sabe o que é o pior? Do negócio, não pode. Ainda tem um agravante. A chance da gente comprar porcarias nessa hora é muito maior. Com certeza. Porque você tá com fome. Claro. E na hora da fome, a porcaria chama atenção. Aí você vai nas besteiras. Ah, aí você vai nas besteiras, é verdade. Que bacana essa receita, eu quero, adorei. Gratinou, tá pronto. Não tem mais nada pra fazer. Quanto tempo de forno? Olha, depende do teu forno, mas é coisa de 10, 5 minutinhos, só pra gratinar. Só isso? É, dá uma olhada nesse aqui, que coisa mais linda. Tá demais. Deixa eu pegar. Nossa, tá borbulhando, gente. Você viu a cena? Deixa eu botar a minha lovitia. Olha, coisa linda. E os restaurantes estão bem, querido? Estão ótimos, graças a Deus. Olha, e onde eu coloco pra ficar bonito? Põe em cima da tábua, por favor. Olha, coisa linda. Agora eu vou montar um prato pra você. Gente, eu tô achando que eu vou lá conversar sobre o divórcio, depois eu volto pra comer. Porque tá borbulhando. Tá muito quente. Tá super quente. Mas vamos servir. Não ficou lindo? Olha, tá lindo. Olha. Deixa eu pegar aqui. Olha, olha esse gratinadinho por cima, gente. Olha isso. E aí no forno ele vai acomodar, né? Ah, sabe o que eu fiz que é muito legal? O quê? Eu peguei, eu fiquei, você tem essa base. Com essa base você pode fazer torta, você pode fazer o que você quiser. Verdade. Eu peguei aquele aro, sabe o aro, aquele de restaurante? Eu peguei um em formato de coração, coloquei ele na forma, recheei e coloquei no forno. Aí a hora que saiu do forno, ficou um coração de bacalhau Zé do Pipo. Olha, outra dica aí pra você. Que chique, adorei. Não é? Boa. Nossa, gente, isso aí tá bonito demais. Você acompanha com alguma outra coisa? Um arroz? Olha, aqui eu curto comer com pão português. Pão português? É. Pãozinho e acabou. Você não precisa de mais nada nessa vida, só uma saladinha de tomate e olha lá. Olha que coisinha mais delícia. Passar pra cá essa maravilha. Tá linda. Gente, que delícia. Olha esse prato. Não é tudo que você quer? Tá vendo? Olha o azeitinho onde que ele foi parar. É impressionante, ele dá aquela descida, fica lindo. Que coisa mais linda. Não precisa usar meio litro de azeite, a gente usou duas colheres de sopa. E todo lugar que a gente pega tem bacalhau. Não é aquilo que você fica ali procurando bacalhau no meio do purê. Vê se tá com gosto aí. Nossa. Vê se tem o gosto do atum. Ai, eu quero ver. Eu vou comprovar agora pra você. Mas antes uma assopradinha pra não descolar o céu da boca, né, gente? Porque eu quero que minha sexta-feira santa seja plena com bacalhau também. Olha que coisa linda. Você não pode queimar a língua que você precisa trabalhar, menina. Você imagina? Não dá, não dá. Não, e depois que você queima a língua, você fica tipo a semana inteira sem sentir o gosto de nada, né? É verdade. Não é? Então vamos com calma. Solta a pele do seu laboral. Enquanto isso, fala dos restaurantes. Conta como é que estão as coisas em Santo André. Então, gente, eu tô lá em Santo André. Muita gente deve estar vendo aí, me conhece. Eu tenho dois restaurantes em Santo André. O Boutique em Carioca, que é super famoso, um bar super premiado aí de comida de boteco. E tem o Gema Restaurante também, no bairro Jardim, lá em Santo André. Então, quem quiser visitar as minhas casas, é no ABC Paulista, aqui em São Paulo. Nossa, meu que horror! E também, quem quiser ver respeitas bonitas, lindas, vai me encontrar aqui também no Revista da Cidade e no meu Instagram, arroba meuquiorchefe. Aliás, eu adorei a ideia desse quadro, meuquior. Demais, né? Demais. Quem procura, acha. A gente tem que procurar mesmo. Não, e foi super divertido, né? Foi, imagina. Os meninos atrás de mim, eu com o carro, correndo, indo para o mercado. Gente, muito obrigado. Fiquem ligados que vai ter um monte de dica legal aí, para você preparar a tua comida da semana inteira. Eu vou brincar todo. Todo mundo. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Meu pior está maravilhoso. O atum desapareceu aqui no meio, não percebi nada, ele não está aqui mesmo. Confie em mim, ó. Quem fizer e sentir o gosto do atu, eu vou pagar o jantar lá no meu restaurante. Lá no restaurante? A pessoa vai falar só que sentiu só para ir lá, né? Eu fiquei preocupada com isso agora. Você viu como eu sou tonto? Tchau, gente. Eu me preocupei um pouco com isso agora, para te falar a verdade. Mas, ó, vamos fazer o seguinte? As outras receitas que você disse do cardápio do restante da semana, você vai lá no Insta compartilhar com todo mundo, é isso? Compartilhar com todo mundo. Com tudo que você encontrou no mercado. Nas redes, a gente vai colocar a receita de tudo que a gente achou em promoção e as dicas também. No arroba Revista da Cidade TV. Você põe no corte para mim? Põe agora. Que depois do programa eu acabo com esse prato. Tchau, gente. Faz o prato do leãozinho também, por favor, tá bom? Vou fazer agora, vou fazer agora. Um beijo, meu amor. Obrigado, linda. Quem procura, acha. Adorei, gente. E a gente acha mesmo, né? Tem que procurar coisa boa, né? Tchau, tchau.